O que eu quero fazer? A minha fato vendas, que é essa tabela aqui, eu quero gerar análises, e é por isso que eu vou relacionar os dados. O grande objetivo de quem trabalha com Excel, hoje em dia, até no passado também, mas hoje em dia é mais latente isso, é você conseguir fazer análises de dados. Então é você pegar aquela planilha e conseguir gerar gráficos que sejam gráficos entendíveis para todo mundo da sua empresa, que a pessoa bate o olho e fala, uau, estou entendendo o que está acontecendo. Então você vai montar um gráfico e no final você monta um dashboard, você monta um painel. Então não vai sentir eu montar um gráfico, montar um painel falando assim, olha, o ID3 vendeu. Só vai saber quem é o ID3, quem montou o banco de dados ou quem é muito inteligente dentro da empresa que trabalha lá há muito tempo. Ah, o produto código R3 V5. Você fala, pô, tá bom. Agora quem está entrando agora, um diretor ou qualquer outra pessoa que vai entrar, não vai entender nada. Então você tem que relacionar os dados. E a partir desse momento, eu gosto de refletir um pouco sobre o que você está fazendo, porque a partir desse momento você passa a ser aquela pessoa diferente, passa a ser aquela pessoa mais importante dentro do seu departamento, porque você está enxergando os dados, você está dando possibilidade das pessoas entenderem o que você está passando. Então esse conceito de relacionar, ter um nome bonitinho, organizado, ele é muito importante para quando você for gerar os seus gráficos, não vem o ID do produto, vem o nome do produto, né? E a gente faz muito isso, a gente relaciona os dados dentro do Excel justamente para isso. Eu gosto de te alertar porque você, amiguinho e amiguinha, que não está tão acostumado assim com o Excel, está entrando nesse mundo agora e tal, você tem um poder nas suas mãos de conseguir analisar os dados. Então aproveite esse poder da melhor forma possível. Obrigado. 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 Obrigado.